E vamos lá, galera, chegamos aqui nela, dançarina do Vale Boreal, esse boy aí que me dá visdol de cabeça, é o meu calcanhar de Aquiles do jogo Dark Souls 3, com o nosso querido personagem da vez, Aragorn, e vamos que vamos galera, Aragorn vs Dançarina do Vale Boreal, vamos partir, vamos lá, vamos ver o que vai dar, hein? Vamos lá, já vou usar isso aqui, florzinha verde, vamos que vamos, vamos que vamos, Aragorn, lembrando que a galerinha chinelada no joinha, Dançarina do Vale Boreal Vamos que vamos Bora, vambora, vambora Tomei uma chapuletadazinha Também está a Beth Também está a Beth Nossa, ela veio com tudo mesmo Bicha safada Bicha safada Estar hoje irá, não? Eu odeio esse lugar, é muito ruim, eu agarro em tudo quanto é lugar aqui, eu odeio esse lugar. Eu tinha que ficar atrás dela, mas não deu. Eu não esqueci de fazer isso, eu odeio esse lugar, por que se torna a gente, eu odeio esse lugar. Eu odeio esse lugar, eu odeio esse lugar, eu odeio esse lugar, eu odeio esse lugar. morre bicho, morre, eita, que luta, bicho não morre galera, que chata bicho, esse bicho sempre me dá trabalho, sempre me dá trabalho galera, aqui no jogo, bom, ganhamos aí, eita, sempre faço foco com ele galera, onde ele morreu, olha como é que ficou o chão, tudo sujo, sumiu, é isso aí galerinha, sempre me dá trabalho esse bicho, ele não é mole não, esse boss aí não é mole não galera, esse boss aí, sempre me dá trabalho, vou esperar a cutscene enrolar, pra gente partir, sempre me dá um trabalhinho esse boss, não é mole não esse boss, é isso galera, no próximo boss eu volto, com mais Aragorn, beleza? E fui! E aí